Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, ordenou a polícia e ao exército perseguir a igreja católica no país. A bota Thunderbell agrega todos os pilares de um calçado premium de maneira compacta e eficiente. Além do conforto, a sua palmilha antiperfurante feita de Kevlar garante a segurança na pisada em qualquer terreno. A bota Thunderbell é resistente à água sem perder a maciez. Visitem o site pelo link aqui na descrição e aproveitem o cupom exclusivo de desconto. Em 1979, a ditadura da família Somoza, que controlava a Nicarágua desde 1936, tinha chegado finalmente ao fim. Muito graças à ação dos guerrilheiros sandinistas, liderados por Daniel Ortega. Com a queda da ditadura Somoza, foi instaurado na Nicarágua a Junta de Reconstrução Nacional, liderada por Ortega. Em 1984, nas eleições presidenciais, Daniel Ortega venceu, continuando a controlar a Nicarágua, mas dessa vez com o posto oficial de presidente. Em 1990, Ortega não conseguiu se reelegir, mas em 2007, venceu novamente, voltando a assumir a presidência. Um cargo que ocupa até hoje, após vencer quatro eleições presidenciais, todas elas marcadas por grandes escândalos de irregularidades. Contando o tempo em que esteve à frente do país na Junta de Reconstrução, e depois, no seu primeiro mandato, Daniel Ortega controla os destinos da Nicarágua há mais de 25 anos, 15 dos quais de forma ininterrupta, transformando-se no líder latino-americano atualmente há mais tempo no poder. Durante o seu mandato, Ortega, do partido de extrema esquerda FSLN, sigla para a Frente Sandinista de Libertação Nacional, aplicou no país medidas socialistas extremas, como por exemplo, a estatização de todas as grandes indústrias locais e a desapropriação de terras. Para garantir a sua permanência no poder, Ortega implementou mecanismos fraudulentos que envolviam a compra de votos de deputados e de senadores, transformando a Nicarágua em um dos países mais corruptos do mundo, ao lado de países como Sudão, Congo e Coreia do Norte. Na América Latina, a Nicarágua só perde para a Venezuela no quesito corrupção institucionalizada. Outra medida muito comum implementada por Ortega para garantir as suas vitórias nas eleições, passa por impugnar a candidatura ou prender opositores políticos com alguma chance de vitória, como o que aconteceu em 2021, quando mandou prender Cristiana Chamorro Barrios, filha da ex-presidente Violeta Chamorro Barrios. Cristina Barrios está presa há mais de um ano, tendo sido até agora impedida de consultar o seu próprio advogado. Ortega também atacou a imprensa da Nicarágua, implantando no país uma dura política de regulação da mídia. Através da sua política de regulação da mídia, as fake news são punidas com multas pesadas e até mesmo a prisão. Como o julgamento do que é ou não fake news é feito por tribunais criados pelo próprio Ortega, toda e qualquer notícia contrária ao seu regime é imediatamente perseguida e destruída. Em 2010, a Nicarágua foi classificada como um dos maiores centros de tráfico internacional de drogas no mundo, levantando suspeitas de que o regime de Ortega é financiado pelo tráfico internacional. Todas essas medidas, a compra de votos entre parlamentares, a prisão de opositores políticos, a perseguição e a prisão de jornalistas e o tráfico internacional de drogas, tem, obviamente, atraído críticas de muitas organizações com destaque para a Igreja Católica. Na época da Revolução Sandinista entre os anos 70 e 80, a Igreja Católica atuou como intermediadora entre os evolucionários de Ortega e a ditadura Somoza. E por isso, nos primeiros anos do governo de Ortega, a Igreja Católica na Nicarágua conviveu pacificamente com o governo. No entanto, desde 2018, em resposta à forma dura com a qual o regime de Ortega reagiu às manifestações que eclodiram no país, resultando em 300 pessoas mortas e cerca de 600 detidas, a Igreja Católica aumentou o tom das críticas, alcançando um nível especialmente elevado em 2021 e em 2022. Em resposta a essas críticas, o regime de Ortega começou a acusar formalmente padres e bispos de conspiração contra a democracia, com a lei das fake news de Ortega sendo aplicada também contra a Igreja para impedir a disseminação de notícias negativas para o regime. E foi no âmbito dessa lei e da perseguição à Igreja, que no dia 2 de agosto, Ortega ordenou o fechamento das rádios católicas ligadas ao bispo Rolando Álvarez. O motivo oficial dado pelo regime de Ortega é que as estações de rádio não atendem os requisitos técnicos para se manterem no ar. Alguns dias depois, no dia 12 de agosto, foi a vez de Ortega ordenar o cancelamento de procissões religiosas no país, com seu regime acusando padres e bispos de estarem se aproveitando dessas procissões para espalharem fake news sobre o seu governo. E mais recentemente, no dia 15 de agosto, o padre Oscar Benavides, de uma paróquia no norte da Nicarágua, foi preso, com a polícia local não dando detalhes sobre a sua prisão e não permitindo que parentes e advogados entrem em contato com o detido. E nos últimos dias, começaram a circular vídeos mostrando policiais e até mesmo forças do exército impedindo a entrada de pessoas nas igrejas. Para se manter no poder, Ortega primeiro comprou o voto de políticos locais, depois fechou jornais e prendeu opositores políticos. E agora, para se manter ainda mais tempo no poder, Ortega começou a atacar a Igreja Católica da Nicarágua, um ataque que, de acordo com fontes locais, está apenas começando. O curso Armas Nucleares explica em detalhes toda a história da criação dessas armas que revolucionaram o mundo, a ciência, estratégias envolvidas no seu emprego e os riscos. O curso mais completo sobre o tema em língua portuguesa. Aproveite o super desconto de 25% com cupom, com o curso ficando por apenas 12 prestações de R$ 14,96. Clique no link aqui na descrição, aproveite o super desconto e se inscreva hoje mesmo. Clique no link aqui na descrição, aproveite o super desconto e se inscreva hoje mesmo. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL